Central Fox pra você, foi uma jogada bonita ó, o Valdívia, Valdívia tá bem no Galo né, ele passa por ali pelo marcador, da direita coloca a bola na área pro Marloni de cabeça mandar pro fundo da rede, três pontinhos pro Galo. Sabe o que é mais legal? É que você...